Olá, meus alunos! Tudo bem? Aqui é a professora Amanda e hoje eu vou dar uma super aula para vocês, tá? Bom, São Paulo, 12 de julho de 2024. O tema da nossa aula será Unidade Temática Números, habilidade EF01, MA01. Bom, o que é isso? Qual é esse tema dessa aula, professora? Bom, hoje nós vamos estudar os números. Sim, nós vamos estudar os números. E eu faço a pergunta para vocês. Para que servem os números? Então, pessoal, para que servem os números que estão aí presentes no nosso dia a dia, em todos os lugares? Bom, hoje a professora trouxe alguns exemplos para vocês, tá? Para ajudar a responder a essa pergunta. Repetindo, para que servem os números? Então, assim, a primeira coisa que a gente faz com os números é o quê? É contar. Sim, nós contamos com os números. E como que é isso, professora? A professora trouxe exemplos aqui bem bonitos para vocês, hein? Olha só. Aqui, nós temos o quê? Exemplos da utilização de números. Sim. Para que serve? O professor falou. Para contar. Um deles é contar. Então, quantos tem aqui? Um, dois e três. Então, esses bonequinhos aqui, a gente tem quantos deles? Três. Então, esse seria um exemplo do quê? Para que servem os números. Então, eles servem para o quê? Contar. Ok? Então, eles servem para contar. Bom, agora nós vamos ver outro exemplo. Nós temos aqui um outro exemplo. O que é isso aqui? São réguas. Bom, e o que a gente pode fazer com essas réguas? A gente também pode contá-las. Nós vamos contar que tem uma, duas. Mas, a prova vai fazer uma pergunta para vocês. Qual dessas daqui é a menor? Qual que é a mais pequena aqui? É essa, né? Essa daqui é a maior. Então, assim, se nós formos, né? Ordenar, colocar em ordem essas réguas da menor para a maior, Quem ficaria primeiro? Essa daqui. Por quê? Porque ela é menor. E essa é a maior. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está colocando em ordem. Do quê? De tamanhos. Se eu perguntar quem é a menor? Essa daqui. Quem que é a maior? Essa daqui. Quem é que vem depois? E quem que vem antes? Essa vem antes e essa vem depois, por ordem de tamanho. Então, essa é a primeira e essa é a segunda. O que a gente está fazendo? Nós estamos ordenando o tamanho dessas réguas. Certo, meus aluninhos? Então, o que nós fazemos aqui? Nós colocamos em ordem. Sim. Então, nós colocamos, opa, nós colocamos aqui as réguas em ordem. Opa, nós colocamos as réguas em ordem. Bom, tem mais uma coisa, né? Para que servem os números? Tem mais uma, tem mais um exemplo ali para vocês, né? Qual é esse outro exemplo? Nós usamos os números, né? Para identificar. Que isso, professora? Para nós identificarmos as coisas. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Olha, e é o meu preferido, aluninhos. Sim, é o meu exemplo preferido. Olha só. O que é isso aqui? Isso aqui é um telefone. Sim. Olha que lindinho esse telefone. Esse telefone, né? Ele serve para quê? Para a gente falar com uma pessoa. Com a mamãe, com o papai, com o irmão. E com a professora aqui, com a professora Amanda. Sim. Mas, para vocês falarem comigo, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ligar, né? Mas, vocês têm que discar os números. É qualquer número? Não. Tem que ser na ordem correta. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu falo para vocês que o meu número é esse aqui, ó. Vinte e cinco, meia, dois, oito, seis, vinte e quatro. Então, o que vocês têm que fazer aqui no telefone? Vocês têm que colocar esse número. Vinte e cinco, meia, dois, oito, seis, vinte e quatro. Ou seja, vocês têm que discar esse número, colocar esses números aqui do jeitinho que está. Começando daqui. Por quê? Porque aqui é uma identificação do meu número de telefone. Sim. Então, isso é uma identificação. O número de um telefone é uma identificação. Tá bom, meus alunos? Então, aqui, ó. Nós temos o quê? Nós temos uma identificação. Olha só. Identificação. Então, meus alunos, aqui nós temos exemplos, né? Dos nossos, da utilização dos números, tá, pessoal? E eu deixo uma lição de casa para vocês. Eu quero que vocês cheguem em casa e vocês procurem na cozinha, né? Quais números encontramos na cozinha? Tragam essa resposta aqui para a prof na próxima aula, tá bom? Então, é isso, meus amorzinhos. A aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Beijo!